Onda de terrorismo do xuxi revolta consumidores no Japão A culinária japonesa está no centro de uma investigação policial após clientes serem flagrados lambendo os dedos e colocando a mão no xuxi de outros consumidores dentre outras brincadeiras antigênicas e restaurantes tradicionais que servem as iguarias japonesas em estilhas rolantes Vídeos viralizaram com clientes mal educados colocando a mão no xuxi dos outros Segundo o jornal Tcheguadja, as imagens de clientes tocando na comida dos outros viralizaram e revoltaram os internautas que apelidaram as atitudes de mau gosto de terrorismo do xuxi Várias imagens foram postadas nas redes sociais como Twitter Uma das imagens que mais viralizou com 40 milhões de visualizações do Twitter mostra o que parece ser um adolescente lambendo a tampa aberta de uma garrafa de show iu que deveria ser compartilhada com todos os clientes e toda a borda de uma xícara de chá Depois de fazer isso, o jovem coloca os itens de volta numa plateleira Como se isso já não fosse suficiente, o mesmo vídeo mostra o sujeito lambendo o dedo e usando-o para tocar em dois pedaços de sushi presumivelmente encomendados por outros clientes enquanto a comida passa pela esteira O vídeo filmado em uma filial da rede Sushiro, na cidade de Jifu, fez com que as ações da controladora do restaurante caísse quase 5% na terça-feira Outros vídeos mostram pessoas em outras redes colocando o wasabi em pedaços de sushi que passam pela esteira e lambendo a colher de um recipiente de chá verde em pó usado por vários clientes Embora um pequeno número de incidentes dificilmente apontem para uma onda de crimes envolvendo os xuxis e afins o vídeo provocar o alvoroço no Japão A maior parte da indignação é reservada para aqueles que mostram desprezo pelos altos padrões de engenharia do país Isso é doentio, escreveu o usuário do Twitter com outro acrescentando Não posso mais ir à resta... Isso é doentio, escreveu o usuário do Twitter com outro acrescentando Não posso ir ao restaurante de sushi em estilo rolante A Shushiro, líder do mercado, diz que esta semana que o jujeito que fez o vídeo viral se desculpou Junto com seus pais, mas acrescentou que abriu processo criminal e civil contra o jovem Por causa da grande repercussão online, a Shushiro substituiu todas as garrafas de shoyu do restaurante e higienizou novamente todas as ciclas de chá disponíveis para os clientes Duas outras redes de Rana Shushi e Akura Shushi também disseram que planejam tomar as medidas legais Com o último planejado, estará câmeras acima das estrelas roletes para monitorar os clientes, informou a agência de notícias Gigi A Shushiro substituiu A Shushiro substituiu A Shushiro substituiu A Shushiro substituiu